E aí Entra no meio, a gente vai entrar no meio, pode entrar no meio do caçado sem medo Entra na B-R-Pause, entra na B-R-Pause, atravessa e entra na B-R-Pause Vai no quadro, vai no quadro, vai no NW, vem puxando o N-Y, vem puxando o N-Y Defende o... Vai clavar o N-Y, vem pro N-Y, vem pro N-Y, puxa a B-R-Pause, o N-Y, puxa a B-R-Pause, o N-Y Fica na B-R-Pause, na B-R-Pause, o N-Y, precisa finalizar, tá? Olhando como sai, de dois animais a pesada, olha como sai Envolta na B-R-Pause, envolta na B-R-Pause, envolta na B-R-Pause Envolta na B-R-Pause, envolta na B-R-Pause, envolta na B-R-Pause Entra no meio deles, tá? Entra já no meu gol, como se? A atura dele está? Sim, sim é Vem dando a direção deles, não é problema Vem dando a direção deles Vem dando a direção deles Vira pro ENE, vira pro ENE, vira todo mundo pro ENE Vem no ENE, vem no ENE, vira ENE Duram tudo, você já lembra Vem com o ENE W galera yellow W T relations 2 Pespa Vai tirando do Corda Foundry A grateful Finalizamos paraります Finalizamos o máximo que vier E não espalha escuta, não espalha muito Vem puxando, vem puxando, vem puxando. Vem puxando deles. Esperei todo mundo aqui na frente. Vem puxando, continua puxando. Continua puxando. Eu quero estar aqui com o Matheus, para que eu não vou pra ele, eu não vou pra ele. Pô, ele continua puxando galera. Trave ele daqui na frente, trave ele daqui na frente. Trave ele daqui na frente. Vários caras gol no meio, vários caras gol no meio. Vem puxando, vem puxando, igual carvalho. Só atropela ele, só atropela. Abre dois, dois, três. O Tuleman está no S, o Tuleman está no W, 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 W. Aí pegou o F, pô. Manta mano. Utilito, filho de novo. Primeiro um. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL